Não pare no tempo, deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para Pedágio. Baixe o app e peça a sua. Música 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 Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay e Golden Lagueto Multipropriedades. Hoje estamos recebendo o amigo João Pedro Tio, mas antes de começar a conversar contigo, eu tenho que trazer umas correções que o Darcy Micael nos passou da conversa que tivemos com a Yara Moraes e só corrigiu algumas coisas que a gente colocou aqui no programa. Uma delas é que na fábrica de doces, entre os proprietários tinha o Clodoveu Osat, também o seu Odacir Mosquen, por um período foi proprietário, gerente do Banco Nacional do Comércio, que era na esquina aqui da Pedro Benete com a Borges, era o seu Lúcio Peregrino Peterson, grande figura, pessoa fantástica na área do tradicionalismo, com muita história. E também tinha um restaurante, na verdade era na casa dos Mané, que ele serviu bucho nos domingos, normalmente, depois da missa, e então também ali na Pedro Benete. Então só deixar registrado, deixar um grande abraço para o Darcy, já esteve aqui e conhece tudo. João Pedro, é um prazer falar contigo aí. Boa noite, Luia. A quem nos assiste, uma satisfação enorme vir aqui e bater um papo com um amigo. Isso aí. O João Pedro tem muita história, né? Quem conhece ele aí, em todas as áreas de gramado, praticamente teve atuação, né? Mas, quando nós conversamos com algumas pessoas ali da Várzea Grande e tal, todos citaram o período ali da Brama, da cevada na Várzea, e tem muito a ver com a história do teu pai, né? Então, assim, o Kitil é uma família pequena em gramado, claro. Sim. Então, como é que é a história lá da família, do teu pai, como é que foi a chegada dele ali na região? O meu pai é oriundo do Moleque, filho do Cristiano Tim, de Itália da Amor. Até, Jouto, me permite te cortar um pouquinho? O Moleque, que a gente sempre procura falar para muita gente que assiste e não conhece o gramado, é descendo ali o Cristais de Gramado, é onde tem o Crer, É na região do Crer, é o Moleque, só para registrar. Então, é próximo da Várzea Grande, emendado. É, mas ali tinha uma igreja muito famosa, Nossa Senhora de Caravajo. Ela está lá ainda, a igreja. E tinha missa, festa, era um povoado bastante habitável. Algumas famílias, a Várzea Grande desenvolveu mais. Então, meu pai veio de lá, para Gramado, foi o primeiro enfermeiro do hospital do Dr. Eric, ele é a Dona Maria Tisotti. Depois, ele continua aplicando esse conhecimento em toda a Várzea Grande, aplicando injeções nas pessoas. Mas ele tinha algum espaço especial ou o pessoal chamava? Eram filas na frente da nossa casa. E a minha mãe colocava no fogão a lenha, a seringa para ferver na água, porque não havia seringa descartável. Então, cada um que fazia, ele mudava a agulha, a minha mãe fervia e ele ia aplicando injeção. Tinha filas na frente da casa, ele fazia injeção na veia, no músculo. E a atividade principal dele era a capataz da Companhia Cervejaria Brahma. A Brahma tinha uma área de terras onde hoje fica a Vila do Sol e eles denominavam aquilo como estação experimental. Aliás, a história da cerveja consta ali em 1941, primeiro centro experimental de cevada do Brasil. Isso aí. Exatamente, está na história da cerveja no Brasil. As nossas famílias se confundem. A família Tio, o meu pai cuidava da cevada, da introdução da cevada em todo o interior do município de Gramado, e o meu avô e o meu tio, Carlos Altrader, filho, e o Alcino Altrader, com a cerveja e a compra da cevada de todo o interior. Então, as duas famílias se confundem na tradição de trabalhar para a Brahma. O que vinha a ser estação experimental? Naquele morro, que era de difícil acesso na época, ou se ia a pé, a cavalo ou carreta de boi. A Brahma tinha, por norma, trazer semente de cevada de diversos países do mundo. E ali se faziam canteiros experimentais. Eu me lembro que a minha atividade era o riscador. Eu tinha um riscador com um cabo longo e dez ponteiras de madeira, onde eu riscava para as pessoas ir semeando a cevada. Aí eu voltava aquilo com o risco anterior, era um quadro com fio de nairo. Eu voltava um quadro e riscava de novo, daí ia tapando. Ficava o canteiro pronto. E que ano mais ou menos isso, João? Perto dos anos 60, mais lá. Eu nasci em 49. Com dez anos, eu já trabalhava lá. 59, 58, 57. E isso durou até que ano. Porque eu te confesso que eu sempre penso, desde criança, circulei para aí. Eu não lembro bem da cevada ali na Bíblia do Sol, muito vagamente. É que ali só eram feitos canteiros. E a qualidade de cevada que desse o melhor resultado, no ano seguinte, ela era distribuída para todos. Qual era a outra atividade do meu pai com a Brahma? Naquela época, existia a concorrência entre a cevada e o trigo. O trigo era incentivado, plantio, pelos bisol, que tinha um moinho aqui na Borges, onde hoje tem... Chocolate, em frente a Panvel da Borges. Isso aí. Então, ali era o moinho, e eles incentivavam a plantação de trigo e a nossa família de cevada. O meu pai percorria todo o município de Gramado, convencendo os colonos que o melhor era plantar cevada. Só que ele nunca dirigia um carro. Ele fazia tudo isso a cavalo. Ele saía de casa na segunda-feira de manhã, dormia na casa dos colonos e retornava na sexta de noite. Ele fazia isso do Quilombo, do Carahá, até o Bentivy, passando pela Furno, na Linha Nova, Tapera, Renânia, Serar Grande, todo o município. E até a Linha Araripe. Aquilo era amarelo de cevada ou trigo. Eram as duas culturas que... E a colheta, é uma curiosidade, tinha trilhadeira. Ainda tem alguns colonos que guardam. O Rama é um lá na Linha Bonita. A cevada também era com trilhadeira? Evidente. É trilhadeira que falava. Isso. E essas trilhadeiras existiam na Linha Nova, na Fora e na Linha Bonita. Isso, eu me lembro. Aí eles começavam trilhando a cevada e o trigo de lá e vinham subindo. Geralmente era puxado por boi. Sim. Vinha dois operadores, o dolo da empilhadeira e um ajudante, e eles trilhavam a cevada de todo o município. E essa cevada era recolhida sempre em algum lugar específico. Num armazém ou numa sociedade específica daquela localidade. Por exemplo, na Tapera, era no armazém do seu Hugo Chamraf. É o pai do Jaime. O pai do Jaime. Aliás, que vai receber amanhã o título de cidadão gravadeiro. Lá que eu conheci o Jaime, o pai dele, fiz uma amizade que durou anos. E o que acontecia? O meu avô e o meu tio, nós íamos com o F5 recolher a cevada. E a gente classificava através de um ensaio, em umas peneiras, uma balança de precisão, e dali definiu o preço da saca. Aí a gente recolhia, carregava o F5 e levava a Porto Alegre, no bairro Navegantes. Descarregava a cevada lá, fazia todas as compras para o armazém da família, e depois ia na Cristóvão Colombo, carregar o caminhão de cerveja, trazer, porque a nossa família era o distribuidor de cerveja Brama. Tu fala, a nossa família, o armazém, era do Altraiter. Como é que é? Porque... Ele começou com a Cooperativa Agrícola Varja Grande. Era uma cooperativa onde o meu avô era o presidente. Essa cooperativa durou por muitos anos. Aí a cooperativa foi desfeita, e o meu tio, o Alcino... Sim, que é o pai do Filipe e do Cícero. O pai do Filipe, do João Carlos, do vereador Cícero, do César, da Rose, toda essa turma. O meu tio, as duas irmãs dele, a minha mãe, a Erna, e a tia Elsa, todos trabalhavam no armazém, e o meu avô também. Eu iniciei nesse armazém com 11, 12 anos no armazém da família. É aquele tradicional dos secos e molhados, vamos dizer assim? Eles tinham duas frentes. Existia um corredor que separava. De um lado era secos e molhados, e no outro tecidos. Se vendia de tudo. Depois, o meu tio desmanchou uma e juntou tudo num prédio só. Mas tinha tecido em metro... Abastecia a região ali, não é? É, e os secos e molhados eram tudo em tulha. Nada naquela época era embalado. Então, a gente trazia de Porto Alegre farinha de trigo, arroz, açúcar, sal, querosene. Se abastecia. Quilombo, Carahá, Varzé Grande, parte da Serra Grande. Porque existiam na Varzé Grande dois armazéns. O da família Altraide e o da família Casagrande. Que era do outro lado da estrada. Do outro lado da estrada. Frente da igreja, por ali. Era na frente do centro de cultura hoje. No centro de cultura era o açougue BES e na frente dele o prédio ainda existe. Sim. Era o armazém do Casagrande. Era o Casagrande. O Alberto e o Pedrinho. Legal. Bacana. João, vamos lá. Na verdade, ali embaixo, você fez de tudo. Conta um pouco agora da sua história. Você já falou lá do centro de cevada, já falou do armazém, mas você também trabalhou em outras áreas ali também. É, eu iniciei a minha atividade muito cedo, com o meu pai, na Brahma. E depois, nós estudávamos de manhã no grupo escolar Caramuru, eu e mais um grupo de amigos. E, à tarde, nós trabalhávamos no açougue dos BES. A nossa atividade era escovar ou lavar salame. Era famoso, porque eles vendiam muito, não é? Era famoso. É, o BES. Daí a gente escovava o salame, enrolava ele. E o salame tipo exportação, que a gente chamava, esse era lavado e era feito com parafina. Esse ia só até pelotas. Para nós era exportação. Então, o mercado interno era próximo daqui, que era só tirar do mofo, porque o salame ficava pendurado para curar bem. E o outro que recebia parafina, a gente lavava ele na água com escova, depois dava um banho de parafina, embrulhava, tinha dois tipos de papéis, ia para pelotas. E aquele açougue poderia ter se tornado um frigorífico, era famoso, se fabricava de tudo lá. E não sei por que não evoluiu, como tudo na vida, o comércio... Às vezes a família não se interessa pelo negócio. Era o tio Miguel e o Pedro BES. São Miguel. Miguel casou com a minha tia Elsa. E ali você pegou um período com o trem também, que era ali naquela região, que até hoje tem a estação, não é, João? O trem tinha uma particularidade enorme. Esse fez em função da nossa família de ser comerciante. Eu conheci primeiro Canela e Itacoara, para depois conhecer Gramado. A gente ia de trem até Canela, que na época tinha um comércio mais forte. Tinha uma ligação com Itacoara, também muito forte da nossa família. É uma cidade comerciária, com bastante comércio, Itacoara e Canela. E o meu avô e o meu tio mandavam muitos produtos para Porto Alegre pelo trem e recebiam também pelo trem. E o próprio trem trazia, na terça-feira, o Correio do Povo, aquele enorme de um diário de notícias. Tudo chegava pelo trem na terça-feira. Então, eu ia ler as notícias do fim de semana, de futebol e outros no diário de notícias, ou no Correio do Povo na terça-feira. Imagina. Então, o trem desenvolveu muito. Muito ali, não é? Muito. Tinha muitas histórias ali também, do pessoal que descia, tem o famoso rabicho, essas coisas todas. Madeira. Próximo à nossa casa, existia o hotel da dona Quirina, a Casa Grande. O turista vinha até ali, no hotel. Vinha. Nós tínhamos a estrevaria, estábulo, onde a minha mãe tirava leite e servia o leite na hora para os turistas. Eles saíam do hotel da dona Quirina, vinham até ali. Então, para a época, foi um desenvolvimento fantástico. Imagina. Um lugar que nem Varzha Grande. Sim. Então, eu acompanhei muito o desenvolvimento da Varzha, desde o tempo que o seu Walter Bertolucci foi o primeiro prefeito. hoje, 1º de maio, naquela época, se chamava Estrada, que vinha... Avenida 1º de maio. Hoje é Avenida 1º de maio. Mas era a estrada que ia para a Serra Grande e vinha para Gramado, que hoje é a Miguel Tisote. Mas era uma estrada extremamente precária, só passava leiteiro. Anos depois, começou o ônibus da Cruzeiro do Sul de Sander e, posteriormente, a Citral. Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. E a série era de onde? Era de Sander. Sander Trascoros. Está ali embaixo. Sander é um bairro de Trascoros. Sim, sim, sim. Bem, posteriormente, veio a Citral. Certo. Mas era um ônibus por dia. Para quem precisava vir estudar em Gramado, que não é o meu caso, eu vim muito de leiteiro, com zucoloto. Às vezes, vinha no final da tarde de ônibus, quando dava os horários. E quando a Estércio veio fazer a ERS-115, onde hoje nós temos um hotel do lado antigo, a Famastil, ali foi detonada a pedreira. Isso interditou totalmente a Miguel Tisotti. Nós ficamos sem acesso para Gramado. Aí eu trabalhava na Imetil, já naquela época. Nós tínhamos que vir pelo 28 de ônibus, vinha para o colégio, dormia numa pensão, para na manhã seguinte descer pelo 28 para ir trabalhar. Que loucura isso. Isso nos anos 60, por aí, 65, 100. É, eu acho. Aqui a ERS-115 foi no final dos anos 60, ficou pronta. Início dos anos 70. Eu acho que já em 73 começou a asfaltar. Já tinha asfalto. É, mas ela foi um pouquinho antes. Porque a Estércio abriu toda a rodovia e depois a pelotência veio fazer o asfalto. Aliás, a Estércio gosta de futebol. Tinha um time que jogava atrás da Recreio. Tinha uma torcida fanática. Começou na Recreio e depois foi para a quadra da Prefeitura. A Estércio, eu nunca me esqueço. Mas, João... Lembra do Júlio Galas? Sim, sim. O Júlio Galas. Júlio César. Ele era o maior torcedor da Estércio. E o Júlio era muito meu amigo. Só que na época ele me tentou me colocar um apelido que não pegou que eu morria de vergonha. Uma pena que não pegou porque hoje eu teria muita honra de ter tido esse apelido. Ele me chamava de Colono. 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 Então, era uma dificuldade a gente vir da Vazia Grande e conviver com as pessoas da nossa cidade. Era uma resistência muito forte. Eu lembro muitos amigos que eu tenho até hoje. Uns, infelizmente, já não estão mais entre nós. Eles ficavam até meio encabulados, meio com vergonha de vir para a cidade. Nós tínhamos dificuldade. É, isso aí. Até que um dia um saudoso amigo, Ivan Bisolo, que faleceu em São Paulo, há pouco tempo. É. Isso aí. Me chamou e me disse você sabe por que as pessoas gozam contigo, caçou, por tu ser do interior e tal. Eu disse, olha, não sei, mas isso me chateia bastante. Aí dizia, é porque eles vão a Porto Alegre e lá são taxados de Colono. Então, eles vêm aqui e descarregam vocês. Tá bom. E isso acontecia. É, não deixa de ser, né? Isso aconteceu muito. Porque isso era... Antigamente tinha muitos preconceitos. Hoje, como a gente falou, é um orgulho chamar... Ontem, anteontem, tive reunião com o pessoal da Fornece Merenda Escolar, produto para merenda escolar, né? São todos colonos, né? E eles têm orgulho de chamar de colono hoje. Imagina. Porque o colono é trabalho, é dedicação, é produção, é alimento. Ele é um exemplo, né? O colono, que ele tira da terra, né? O nosso alimento. E a Varza Grande começou como colônia, depois se tornou um bairro. É verdade. Começou a crescer, se desenvolver. Mas, naquela época, a gente dizia assim, como é que eu vou fazer para ir a Gramado? Era muito difícil. Existiam poucos carros. Claro. Nós começamos a estudar em Canela, trazidos pelo Clarindo e pelo Gentil Tisotti, que tinha uma Rural Willis, vinha o Décio, a Chica, a Maria Tisotti, o Luiz de Risseu. Eles nos levavam até Canela no básico. Como na época tudo era comércio, Clarindo e o Gentil eram muito espertos, surgiu em Gramado o Ginásio Estadual Noturno. Aí, nós viemos de Canela, nos matriculamos do Ginásio Estadual Noturno, eles nos traziam da Varza Grande até aqui e pegavam outra turma e levavam a Canela. Então, eles tinham dois faturados. um da Varza a Gramado e outro de Gramado a Canela. É isso aí. Já tinha o espírito, né? Já tinha o espírito comercial. E tu veio para Gramado, já veio direto para trabalhar e estudar? Ou primeiro tu começou a estudar aqui? Não, eu comecei a estudar no Ginásio Estadual Noturno, ainda trabalhando no armazém do meu tio. depois, em 68, eu fui para Imetilo, que a minha infância, adolescência... Era uma das maiores empresas aí do município. sim. Era uma cisão dos irmãos Tisotes, da onde saiu a indústria metalúrgica Tisotes e a fábrica de martelos Tisotes. Uma é Imetilo e a outra é Formastilo. E eu praticamente me criei junto com o Décio, com o Mário, o André veio bem depois. Mais novo. Daí, depois do ginásio, eu me formei em técnico em contabilidade e, em 1976, o Pedro Bertolucci, o Beppe Pirini, o Jaime e o Gentil Bonato perderam as eleições para o Nelson de Nibir. 76. 76. Perderam as eleições para o Nelson de Nibir e para o Mário Tisote de Viste, que era meu patrão. E o Décio Tisote, que também era o meu patrão, se elegeu vereador. E o Pedro, em dezembro de 76, no nosso famoso Barcacique, que era o nosso ponto de encontro, muitas histórias. me fez um convite para mim vir a trabalhar no Grupo Pecim. Poxa vida, na época que tu passaste por isso, era Pecim, Perini e Ortopé. Isso. Trabalhar numa dessas três era o auge. Aí, aquilo mexeu comigo. Eu já tinha casado, morava na casa do Enoíri, de aluguel. Mexeu comigo, disse, como é que eu vou fazer para dizer para o Mário e para o Décio que eu vou sair da empresa? Mas era, sim, um crescimento. Só que eu tinha um vínculo muito grande com o Cisote. Família, amizade, amizade. A gente se criou junto, nosso, eu grava o futebol junto do São Luís. Eu vinha com o Décio para o colégio, eu vinha de Lambreta, vivíamos juntos. Até que um dia eu criei coragem e disse para o Mário, foi um baque. Mas eu pensava no futuro, em vir para um grupo de esporte e fiz os meus 30 dias no mês de janeiro. Quis o destino, Luia, que eu assumisse na APCIN com o Pedro e o seu Almeres no dia 1º de fevereiro de 1977. E nesse dia, na Sociedade Recreio Gramadense, o prefeito Nelson de Nibir e o Mário Tisot tomaram posse. Foi a primeira vez que foi em fevereiro. 1º de fevereiro. Sempre era 1º de janeiro. Eu era secretário do Folha. E isso aí. Foi o meu último dia na prefeitura. E isso aí. Aí o Pedro e eu ficamos na chanela da APCIN vendo o corteiro e o foguetório. Eu até perguntei se o foguete era pela minha vinda para a APCIN. Aí nós vimos passar o cortejo de ir para a prefeitura. Estava o Valdemar Frederico Weber, o Jaime como vice, tu como secretário. Estava todo. O Nelson. Todo mundo veio para a prefeitura. Tempos depois, eu fui entender parte do convite do Pedro para mim vir trabalhar com ele. na época tinha... Eu vim como contador. A Irani Ram. Já era formada. Já era formada técnica em contabilidade. A Irani Ram fazia o financeiro e o Maurício Brock, hoje proprietário de chocolate da Praver, era o boy. O tempo foi passando e eu via que o Pedro parava pouco na empresa. E ele começou a me preparar para sucedê-lo. E ele começou a se encaminhar. Preparando para ser prefeito. Ou candidato a prefeito. Exatamente. Ali iniciou, porque o Pedro já tinha sido vereador, militava na política, mas não tão fortemente no interior. Ele era vereador mais na cidade. aí, com a nossa aproximação, ele começou a se afastar, não totalmente, mas a se ausentar um pouco da empresa. Eu comecei a fazer as atividades, as tarefas dele, e ele começou a respirar muito mais política do que o trabalho. e se tornou o prefeito. O prefeito, o histórico, para Gramado. Histórico. João, dentro disso aí, tem o P5, tem muitas histórias, mas você também, e talvez a atividade que mais se deixou conhecida em Gramado foi como secretário da Fazenda, que foi por muito tempo. Como é que foi a sua entrada para a vida política? Mesmo que você é técnico e você sempre foi técnico, como é que foi a entrada para a secretária? Porque também deve ter sido porque você tinha uma ligação muito grande com a família P5. Mas é uma história muito engraçada, porque a política tem os seus viés. Você é um político que milita nisso há muitos anos. A minha vida inteira trabalhei com políticos. O meu avô, o Carlos Alterreiter Filho, foi o vereador da primeira legislatura, pelo antigo PTB. O meu tio, o Alcino, foi candidato a vereador. Não se elegeu. O Felipe foi vereador, filho dele. O Cícero, hoje, é vereador. Depois, eu fui trabalhar em Metilo, o Mário, vereador do MDB, prefeito pelo MDB, o Décio, vereador pelo MDB. Aí, vim para o grupo Pessim, Pedro Bertolucci, Almeiras Pessim, tinha sido vice-prefeito, candidato a prefeito de outro partido. Então, eu convivia com todos os partidos. Respondendo a tua pergunta, como eu entrei, na primeira vez que o Pedro foi prefeito, ele me convidou para mim ser secretário na prefeitura. Foi 82 que ele se elegeu, 83 no caso. isso. Aí, na época, eu não aceitei porque a APessim, o grupo, junto com a Cruz de Malta de Canela, que pertencia ao grupo, tinha adquirido Hernani Reis, a fábrica de compensados. Compensados. É esse prefeito de Canela, casualmente, não falando de política. Exatamente. Eu convivi muito tempo com ele lá, na transição da Hernani Reis para a Cruz de Malta. e, dentro do grupo, o seu Almeres tinha escolhido para ficar na Cruz de Malta do centro, o Cláudio Carvalho e o Chico Valentini. E para ir para a Cruz de Malta da Santa Terezinha, o Luciano e eu. E o Laurence Pessim estava assumindo mais a parte do Pedro aqui no escritório da Garibaldi. Aí, eu disse para o Pedro que naquele momento não iria para a prefeitura. Ele ficou quatro anos, o Enoir e o João Carlos perderam a eleição para o Nelson, o Pedro voltou para o grupo, trabalhou de novo e fez a sua campanha e se elegeu prefeito novamente. Me convidou de novo. Nessa época, o Pedro já estava no Cascão. E coincidiu que estava havendo uma transformação em todo o grupo. Já tinha saído o Ivo Benete, que não era da família. O Ivo cuidava mais lá em São Joaquim, né? São Joaquim, Urubici e Bom Retiro. E o Pedro e eu estávamos também em via de sair do grupo. Ficar só a família Pessim e a família Bessi. Aí, eu fui conversar com o Pedro no Cascão. Digo, Pedro, tu acha que é o momento de eu sair do grupo agora? Ou eu fico lá e cuidando também da nossa saída do grupo? O Pedro me olhou, tu tem razão. E eu não gostava muito do estilo que tinha de administrar uma prefeitura. Não era o meu perfil. Eu não gostava do modo como se administrava. Até que na terceira que o Pedro foi, em 2000, eu já tinha me desligado do grupo, estava fora e estava na visão agência de desenvolvimento. O Pedro se elegeu prefeito, me chamou e disse agora não tem mais desculpa. E eu disse para ele sim e agora eu quero porque naquele momento entrou a lei de responsabilidade fiscal, que era mais da minha formação como contador e como financeiro. Aí, em 2001, eu entrei para a prefeitura como secretário da fazenda, fiquei durante 13 anos em interruptos, trabalhei, fui teu colega como secretário, depois trabalhei de novo contigo como vice-prefeito, em 2013, eu fui para Gramado Tour. Pois é, então vamos falar da Gramado Tour, porque o nosso tempo corre, que eu sempre falo todo mundo, daqui uma semana dizer, tem que fazer outro programa, a metade das coisas faltaram. João, isso também, outra área que tu atuou que marcou muito e até hoje o pessoal lembra foi presidente da Gramado Tour, praticamente tu foi um dos primeiros, eu não lembro quem foi o primeiro. Segundo. Sim, foi um dos primeiros, eu digo, eu não me lembro quem foi o primeiro, me deu um branco, mas foi criada em 2011, a Gramado Tour, e em 2011, o estatuto de 2011. Eu participei, o primeiro presidente foi o Rogério Poloni, ele havia saído do Hotel Serrano, foi ele. Eu participei como secretário da Fazenda, junto com o Paulo César Flores do Grupo IGAM, de toda a montagem da autarquia. Então, eu tive uma participação efetiva de toda a estruturação. Você te acompanhou desde o início, não é? E acompanhei também como conselheiro o trabalho do Rogério Poloni. até que o Rogério resolveu sair. Ele disse que não queria mais. E os conselheiros me convidaram para ser presidente e eu respondi para eles que eu não tinha o mínimo perfil para ser presidente e trabalhar com eventos. Que a minha função como secretário da Fazenda tinha outro viés, que eu não me sentia em condições... Realmente, se tu for olhar evento com o financeiro... Era muito diferente. Era verdade. E eles insistiram tanto. O prefeito Nestor, na época, pensava diferente, mas, como era um conselho com nove conselheiros, eu era conselheiro na época, depois tu entrou no meu lugar do conselho, houveram por bem em me nomear presidente. Eu vou te dizer, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Pois é, exatamente a curiosidade que eu tenho, como é que tu encarou, porque é um mundo diferente. Muito. Eu, por exemplo, na Secretaria da Fazenda, eu consegui montar um grupo de trabalho da minha escolha. O Pedro, no início, me deu uma relação de nomes que eu deveria levar para a Secretaria da Fazenda e eu fui conversar com ele e disse, olha, Pedro, eu gostaria de montar uma equipe técnica que pensasse que nem eu. Concursados e CC, eu quero montar um grupo de trabalho e ele permitiu que eu fizesse isso. Então, nós montamos um grupo de trabalho muito coeso, muito forte, montamos uma família dentro da Secretaria da Fazenda. Tu deixar tudo isso e trabalhar com eventos, porque, como secretário da Fazenda, eu trabalhava para a comunidade de Gramado. Eu era taxado como cobrador de imposto, porém, eu distribuía o recurso para todas as secretarias atenderem a comunidade. A gente aumentou a arrecadação, aumentou a receita própria e nós éramos bastante transparentes na aplicação de recursos, no aumento. Indo para a Gramado Tour, eu tinha que trabalhar com eventos que eu não conhecia, lidar com o gosto das pessoas. Isso envolve o tipo de evento, o pior de tudo, com decoração. Cada cidadão tem a sua decoração e o seu gosto. Isso aí. E eu observava muito, eu trabalhei muitos anos da minha vida com o Pedro Bertolucci e depois com o Luciano Pessinho. eu acompanhei todos os natais feitos pela equipe do Luciano e da Marlene, da organização e do bom gosto inigualável que eles tiveram. É verdade. E eu pensava comigo, como que eu vou fazer um trabalho parecido com o que o Luciano fazia? Eu devo fazer na parte administrativa, que é o que eu conheço. Discutir gosto, beleza, ornamentação, não é a minha praia. Vai ser muito difícil. Aí, eu comecei a olhar todos os natais que tinham acontecido e analisei com muita profundidade o nosso desfile. como eu sou morador da Rua Bela Vista, eu vivia um drama enorme de proibir a subida de veículos para o Hotel das Hortências, para o hospital, nós trancavamos todos os rostos, o desfile de um crescimento absurdo, interrompendo do centro da cidade e com um agravante muito forte. As arquibancadas do desfile eram as mesmas do Nativitatem. O que que acontecia? Terminava o desfile de madrugada, se desmontava tudo, com tratorzinho, um caminhão, levava para o lado Lago Joaquim na Rita Bia. Era barulho na Avenida das Hortências e lá no Joaquim na Rita Bia. as pessoas vinham se queixar na prefeitura. Eu dizia, olha, eu não sou secretário de turismo, não sou do Natal, mas é para você que nós pagamos o IPTU. E nós não aguentamos mais isso. Essas alturas, tu sai a justo. Qual foi a minha primeira ação como presidente da Gramado Tour? Tirar o desfile do centro e levar para a Gramado Tour. Aplaudido por muitos e criticado por outros. Tem que ter coragem para fazer. Assim, fazer, tu está sujeito a tudo. Volto a repetir, decorações, críticas, estilo de eventos, tirar a fantástica fábrica de Natal do Lago Negro, da Carriere. Da Carriere. Levá-la para a Expo também. Fazer alterações e mudanças, isso foi um desgaste enorme. Sem contar, e tu acompanhasse muito, que eu assumi a Gramado Tour meses depois da neve derrubar o telhado. Aí eu bate o telhado lá. eu lembro do drama ali para refazer aquele telhado, colocar coluna, não colocar coluna. Tinha o evento do Gramado Fantasia, tudo era complicado. E para levar o desfile para lá, eu estive no Ministério Público falando com o doutor Max Guazelli para levar o desfile para lá. Ele me disse, eu te dou todo o apoio junto aos bombeiros, tudo o que tu precisares, desde que tu assumas um compromisso comigo. O que é, doutor? Lá no Expo Gramado não vai ter um fogo artificial. foguete, foco, absolutamente nada. Tu pode ter luzes, pode ter tudo, porque lá tem uma fauna enorme e nós não podemos ter esse tipo de eventos. E nós levamos, fizemos o primeiro ano de desfile na rua, naquele túnel. Acho que deu certo. Deu. Para uma parte da comunidade, sim, para outra, a crítica. É, mas eu vou te dizer, João, realmente, primeiro, claro, tem que ter a coragem de tomar a decisão, porque agradar todo mundo não agrada. Tu vejo que hoje seria impossível ter um desfile. Exatamente, eu ia te dizer, se não foi o melhor, mas manter no centro é quase impossível. Estava chegando numa situação quase impossível. E tu ficou quanto tempo na gramatura? Três anos. Três anos. Três anos. Eu, ao todo, como secretário e presidente da gramatura, fiquei 16 anos no órgão público. Quanto que eu nunca imaginei. Imaginava. Mas é uma bagagem bacana, família está aí todos já, com os netos. João, o nosso tempo já está chegando muito rápido, faltou um monte de história. Mas tem uma história que tu começou a contar antes do programa, que é importante, que a gente já trouxe aqui o pessoal falar das boates, da recreio, do tênis, então vamos fugir um pouco do tema. e tu comentou do início da boate da recreio gramadense, que isso é legal porque com certeza essa parte que tu participou aí pouca gente conhece. É, o que acontece a recreio não é a recreio que existe hoje. Ela era no térreo e no primeiro piso já existia a boate e a sala de jogos no fundo. quando se subia a escadaria da boate no corredor que acessava as salas de jogos tinha um tocadisco que só o Gilberto Drex Carlos Gilberto Drex que na época trabalhava na secretaria da recreio Mauri Pascoal presidente ele colocava naqueles discos para a gente se divertir e curtir uma boate mas era aí um belo dia resolveram transferir a boate para o bloco Monarcas do Ritmo que eu fazia parte eu e o Enoir aí o Enoir e eu fomos selecionados para ser os DJs esse lado teu eu não conheci e nós montamos a sala de som no final do corredor ao lado da sala de jogos eu tinha um aparelho cassete onde eu colocava as fitas que as vezes a fita enrolava tinha que pegar uma caneta antes de enrolar ela e eu ficava ali botando as músicas que as fitas que a gente tinha aí uma noite eu estou lá e o som baixando baixando e eu aumentava o som nada mas o que que eu vou fazer o que que tem o aparelho de som que não dá aí chegou uma pessoa bem mais entendida que eu diz olha pra ter o som forte de novo tem que limpar o cabeçote então passava o que que era o cabeçote aí passou um tempo e um grande amigo que eu tinha na época o Antoninho Moreira trabalhava no Balzaret ali nas bebidas ele era o nosso garçom era o Enoir eu e ele aí eu não assistia nenhum final de filme quando ia terminar o filme no Cine Embaixador eu atravessava a rua Madi Verônica hoje rua coberta para iniciar a boate já o pessoal saindo do cinema ia pra lá aí ainda eram as cadeiras altas e as mesas altas aí foi indo tal uma vez o Enoir e eu tivemos uma ideia sempre capitaneadas pela Sílvia que colocou o nome da boate de refúgio refúgio isso aí nós fizemos com costaneira o bar na subida da escada e a casa de som aí ficou todo centralizado ali daí com mesas baixinhas uns puffs baixinhos também a pista e tinha uma porta de vidro que dava acesso à sacada e quando fazia muito calor a gente abria aí uma das passagens que eu tenho da boate a gente cobrava um ingresso irrisório e uma noite eu peguei o nosso amigo o Renato Dinto o Batata e o Pequinha escalando aqueles pilares para entrar pela sacada sem pagar em grande são passagens bacanas que nos marcaram João Pedro muito obrigado eu só queria antes de terminar assim deixasse uma mensagem para os gramadenses tanta história que tu tem aí história mesmo em todas as áreas conhece bem assim olhando o gramado para frente cinco dez anos aí deixar alguma mensagem para o nosso pessoal eu sinto hoje uma falta enorme da nossa gramado lá de trás existia muito mais companheirismo uma amizade intensa mesmo com as divergências políticas passado o pleito gramado se notabilizou pela união das pessoas em prol da cidade após o play eu acho que hoje o crescimento o celular a internet fez com que as pessoas se afastassem muito eu sinto falta das pessoas aqui no centro da cidade porque eu sou um dos poucos remanescentes que mora em casa no centro eu caminho muito pela rua coberta no centro eu tenho dificuldade em encontrar pessoas daqui porque como é que as pessoas vão sair de casa e estacionar aqui então essa saudade eu tenho de vir na casa da Tete do lado do cinema namorar e ir para o bar cacique de cara hoje hoje não existe mais mas aquela época era assim realmente a gente fica com saudade então o bar cacique marcou a época era um companheirismo que hoje é muito difícil por todas as situações mas a gente está numa cidade bacana muito bacana progressista isso aí João muito obrigado eu queria agradecer nossos patrocinadores também a RecPay a Golden Gramado Multipropriedades e acima de tudo né todo o pessoal que nos acompanhou João eu tenho certeza que muita gente vai lembrar de muita coisa que tu falou e então deixar um abraço uma boa noite a todos e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado Boa noite Histórias de Gramado Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay E aí E aí E aí E aí E aí